Olá, seja bem-vindo aqui a mais um dia, mais um vídeo. Espero que você esteja aproveitando ao máximo essa nossa série de 30 dias aí com reflexões, ferramentas estratégicas para poder ajudar você a se tornar uma pessoa extraordinária. E eu quero ajudar você a ter mais resultados, ter mais sucesso e de forma melhor e mais simplificada. Existe sempre um jeito de a gente facilitar o processo e não sofrer tanto. E hoje eu quero falar um pouquinho para você de como que você pode estabelecer bons alvos para poder conseguir conquistar todos os seus objetivos, todos os seus sonhos, todos os seus resultados. Eu quero trazer aqui 5 dicas, 5 técnicas que você pode utilizar nesse momento de estabelecer bons alvos para conseguir alcançar a sua visão de futuro. Então vamos lá, né? A primeira dica para você é compreenda bem a sua visão de futuro. Não tem como você estabelecer alvos para poder facilitar esse processo, conseguir a conquista da sua visão de futuro sem que você tenha a compreensão clara dela, do que você quer, o que você deseja, o que você está objetivando, buscando para você. A segunda coisa, visualize a sua atual situação. Se você tem uma visão de futuro, visualize como que você está hoje, se você está fazendo alguma coisa já para atingir ela. Nós já estamos aí há 22 dias trabalhando várias reflexões, algumas ferramentas, alguns testes aí e certamente você já vai ter de forma mais clara essa visão de futuro. Mas se você ainda não ficou bem claro assim, qual seria a sua visão de futuro, não assuste. É tranquilo, você está num processo de mudança, num processo de transformação, de autoconhecimento e isso pode gerar constantes mudanças. Mas você precisa saber o desejo, o que você quer, o que você almeja, para você ver a sua situação atual. E aí uma terceira dica é estabeleça alvos a longo prazo. Exatamente, a sua visão ela é a longo prazo, mas você precisa estabelecer alguns alvos a longo prazo que vão te auxiliar na conquista dessa visão. E uma quarta dica é estabeleça alvos imediatos. Exatamente, porque se você ficar simplesmente, igual falamos em um vídeo anterior, com aquela visão futura, muito longa, você pode desanimar, você pode não conseguir fazer tudo. Porque talvez você quer fazer tudo para conseguir conquistar mais rápido. E aí se torna mais difícil, você desiste por alguns fatores. E isso não é bom, isso não é o nosso objetivo aqui. Então, nessa quarta dica, estabeleça esses alvos imediatos, que você vai fazendo com mais facilidade e consiga ir chegando mais próximo dessa sua visão de futuro. E aí uma quinta dica para você é ação. Isso mesmo, haja como se você já estivesse lá. Haja como se você já estivesse vivenciando aquela situação da sua visão de futuro. Seja realístico com você. Se você deseja algo, acredite, vá atrás, corra atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos e viva essa emoção de estar lá. Eu tenho certeza que isso vai facilitar e muito para você nessa sua conquista, nos seus objetivos aí. E você, sem dúvida, vai se tornar uma pessoa extraordinária. Eu tenho certeza disso. Acredito no seu potencial. Acredito que você vai conseguir. Então, fica aí essas cinco dicas aí para você estabelecer bons alvos para conseguir a sua visão de futuro, todos os seus sucessos, todos os seus resultados que você almeja. Então, fica essa reflexão, fica essa estratégia aí para você para poder facilitar um pouquinho esse processo. E não deixe, não pule nada, né? Faça, defina bem essas cinco dicas aí de hoje. E nós nos vemos amanhã no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho